Olá, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Principal avenida do bairro da Terra Firme está interditada para obras. Universidade Federal do Pará divulga o listão 2016. Estado, município e Forças Armadas realizam mutirão contra a dengue no Pará. E o bate-papo musical com o cantor Santareno Edmárcio Paixão. Hoje é sexta-feira, 22 de janeiro. Nazaré Notícias já está no ar. No bairro da Terra Firme, a rua Celso Malcher está interditada por conta de obras feitas no local. De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, a interrupção da via terá duração de 90 dias. Nossa equipe foi até o local para saber a opinião dos moradores. É o que você vai acompanhar na primeira reportagem do Nazaré Notícias de hoje. O projeto de saneamento integrado do Tucunduba deu mais um passo. A rua Celso Malcher, localizada no bairro da Terra Firme, vai receber uma ponte de concreto, substituindo a galeria existente. As obras acontecem desde o dia 4 de janeiro. Essa etapa do projeto do Tucunduba é justamente a construção da ponte aqui da Celso Malcher, a limpeza do canal da São Domingos entre Nossa Senhora das Graças. Essa ponte vai ser justamente retirada para que a gente possa diminuir um pouco a incidência de alagamento aqui na área da Celso Malcher, porque foi construída uma galeria. E essa galeria retém todos os resíduos que é jogado no canal. E com essa retirada nós vamos aumentar o fluxo de água aqui. Então isso aqui vai ser uma contribuição a menos para o alagamento. De acordo com o engenheiro, a obra vai promover melhorias para os moradores. Todas essas pessoas que moram do lado do canal, com todo esse prolongamento do Tucunduba sendo feito, com isso vai diminuir as incidências de alagamento, essas incidências que ficam morando próximo ao canal. Segundo a CEDOP, cerca de 17 famílias que moram no entorno da construção foram remanejadas para outros locais. O pessoal que mora onde o canal vai ser construído, muitas pessoas moram em cima do canal. Então essas pessoas foram acompanhadas pela nossa área social, foi feito o cadastro de todos eles, e vai ser feito o remanejamento dessas pessoas que moram em cima do canal. Os moradores do bairro da Terra Firme dividem opiniões. Com certeza não, porque outra vez eles já fizeram a mesma coisa, cavaram, meteram a tubulação, vai continuar a mesma coisa como sempre, porque eles não vão desentupir aí para frente, não vão tirar as casas, não vão tirar as parafitas que tem em cima desse canal. Então não vai adiantar nada do mesmo jeito. Vai ser mais o dinheiro gasto e nós ficamos, continuamos igual a porco na mundice. Se fizerem uma coisa normal, uma coisa boa, vai trazer, porque eu moro na Cipriano, e a água vem de lá para cá, esse canal vem de lá para cá, né? Qualquer chuvinha lá enche, os ônibus já não conseguem ir lá no fim da linha, Cipriano, volta da frente de casa, né? Porque não tem condição de ir para lá, porque fica tudo cheio, né? Se fizerem uma coisa, como diz o outro, uma coisa boa, talvez traga benefício para nós lá também, né? Com certeza, foi ver melhoria do povo, com certeza. Principalmente aqui, que é um bairro meio carente mesmo de obras, né? Entendeu? Então precisava isso mesmo, urgente. Agora, quanto tempo vai demorar, a gente não sabe. De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, o tráfego de veículos aqui na Rua Celso Malché será bloqueado durante 90 dias. Por isso, o trânsito foi deslocado para a Rua Nossa Senhora das Graças. Não há nenhuma alteração quanto ao ponto de chegada e saída dos coletivos. É, a gente sabe que como a obra começa aqui, ela vai movimentar e vai mexer com as pessoas, né? O que a gente pede é que eles esperem um pouco, né? E para ver o resultado, né? Durante esses 90 dias, quando a gente concluir a condição dessa ponte, eles vão ver que realmente vai ser benefício para eles, né? E você pode participar aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar uma foto, uma sugestão de reportagem ou uma sugestão para as nossas entrevistas ou até uma pergunta para os nossos entrevistados. Você participa da produção do Nazaré Notícias com a gente pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. A região norte lidera o número de acessos pelo celular no Brasil. Os dados levantam questões sobre a qualidade da conexão e dos conteúdos consultados na internet. A utilização das redes sociais é cada vez mais intensa e frequente. São diversos tipos de interesse que vão desde profissionais até o entretenimento. Em todos os lugares é possível acessar a internet por meio de dados móveis ou pela tecnologia Wi-Fi. Mas será que no ambiente de trabalho existem regras para utilizar as redes sociais? Os olhos não param. As informações são inúmeras e filtradas pelos usuários. Hoje quase tudo pode ser resolvido pela internet. No ambiente de trabalho a conexão é essencial. Mas será que o uso é estritamente profissional? Dependendo do meu caso, por exemplo, como estagiário, às vezes eu não tenho como entrar em contato com o cliente, estagiário de direito. E a gente acaba às vezes usando até como uma ferramenta para poder se comunicar também. Algumas vezes, para ficar atualizado, até porque dentro do próprio ambiente de trabalho a gente tem grupos da própria empresa que a gente se comunica para certas coisas do ambiente, do trabalho também. E a gente aproveita e dá uma olhada para conversar com os amigos e tal. Tudo isso aí. As pessoas mantêm relações umas com as outras pela internet, principalmente através das redes sociais. Mas é possível usar essas redes na hora do trabalho? Jane é professora. Para ela, o uso pode ser complicado. Dificilmente. Uso sim, quando eu estou na sala dos professores, uso. Sala de aula não. Mas é muito comum os alunos utilizarem celular principalmente. Claro que complica. Você tira a atenção do trabalho. Depende se é uma rede corporativa, onde a empresa tem regras específicas para a utilização dos seus tablets, de seus computadores, de seus telefones corporativos exclusivamente para o trabalho, para tais fins devem ser utilizados esses instrumentos eletrônicos. Não podem ser utilizados para outras finalidades, porque senão desviam o conteúdo da empresa. Mas isso tem que ter uma regra clara de utilização. Não há uma lei específica para regulamentar o uso das redes sociais no ambiente de trabalho. Mas as empresas podem limitar o acesso no caso de redes corporativas. Nesse relacionamento do mundo virtual, que é uma nova realidade do mundo do trabalho, cuja testemunha é a máquina, e ali é uma comunicação silenciosa, mas que ao mesmo tempo ela tem uma expansão extraordinária, porque ela envolve todo o pessoal da rede. Então há necessidade de a empresa estipular regras claras de como regulamentar a utilização desses instrumentos eletrônicos. Isso é uma matéria relacionada ao chamado direito digital. O uso indevido das redes sociais no horário de trabalho pode acarretar graves punições. A utilização da rede social, ela nunca deve, corporativa, nunca deve ser para a finalidade particular. Salvo numa necessidade urgente que você não tenha nenhum outro meio e haja autorização imediata do superior hierárquico. Você precisa realmente utilizar, o trabalhador precisa realmente utilizar aquele instrumento naquele momento para uma comunicação imediata. Então se ele quebra esta regra, que está clara e bem definida, regulamentando esse tipo de relação, o que ocorre? Essa regra pode caracterizar a insubordinação e a indisciplina. Isso pode levar, pela regra da CLT, uma advertência, uma suspensão ou até uma demissão. Não é que seja proibido, mas o uso dessas redes deve ser responsável. Não pode atrapalhar a produtividade nem ofender os colegas. Se o trabalhador utiliza o WhatsApp dentro daquela rede de amigos, que tem aquelas redes, e ali naquela comunicação de rede de amigos sai um comentário depreciativo a um próprio colega que ele não goste, ou um comentário depreciativo ao superior hierárquico, e isso chegue ao conhecimento da empresa, não tenha dúvida que isso, mesmo saindo do seu telefone particular, pode ser já uma ação de indenização por dano moral. Então, a utilização desses meios tecnológicos, que a gente não tem como fugir deles, tem que ser com muita responsabilidade. Tem que ser com muito profissionalismo. Não pode, dentro de uma rede corporativa, ao mandar uma mensagem para um superior hierárquico, no final, revelar muita intimidade. Tem que ser formal o tratamento. Exatamente para dizer, ó, estamos dentro de um ambiente de trabalho respeitoso. No ano passado, o Estado do Pará registrou alto índice de solução em casos de crianças e adolescentes desaparecidos. De acordo com a Divisão de Atendimento ao Adolescente, 367 pessoas foram localizadas. Dados apresentados pelo Data apontam que no ano passado, 92,5% dos casos de desaparecimento no Estado do Pará foram solucionados. Dos 397 desaparecidos, 367 foram localizados. Na maioria dos casos, a ausência da criança ou adolescente está ligada à fuga por três fatores principais. Problemas familiares, relacionamentos amorosos ou dependência química. O perfil traçado pela Divisão mostra ainda que, do total de crianças desaparecidas do ano de 2015, cerca de 76% eram meninas, acima de 12 anos. Já os meninos compreendem um pouco mais de 23% com a mesma faixa etária. A orientação da Divisão de Atendimento ao Adolescente é que, ao notar a ausência da pessoa, os familiares entram em contato com a delegacia mais próxima imediatamente e não esperem 24 horas para fazer o registro. Em 2016, aumentou o valor da multa para quem estacionar em vagas exclusivas para idosos e deficientes sem estar nessas categorias de pessoas. Além disso, a infração passou de leve para grave e gera mais pontos na carteira de habilitação. A medida quer garantir o direito, a cidadania e o respeito na utilização dos espaços públicos. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. A placa de trânsito sinaliza que a vaga é dedicada para o uso exclusivo de idosos e deficientes físicos, mas na prática não funciona desse jeito. Muitos motoristas estacionam o veículo sem o documento de autorização, que garante a permanência em vagas especiais. Para inibir esse comportamento, o Demutran intensificou a fiscalização e está notificando quem desobedecer o uso correto do espaço. A gente já tem um trabalho voltado para a atenção às pessoas que necessitam de vagas especiais, idoso e cadeirante. Todas as sinalizações que fazemos horizontalmente, a gente já deixa a vaga e depois sinaliza verticalmente, porque ela precisa ser respeitada. Entrou em vigor desde o dia 7 de janeiro o novo valor para quem estacionar o carro em vagas especiais. A multa sofreu reajuste de mais de 100% e vai afetar o bolso de quem cometer a infração a partir de agora. Quem estacionar em vaga exclusiva para idoso e deficiente físico vai pagar multa mais cara em 2016. O valor que antes era de R$ 53,20 pulou para R$ 127,69. A medida foi uma determinação do Departamento Nacional de Trânsito e já começou a valer a partir deste mês. Antes da nova medida, a infração era considerada leve e o condutor que era notificado com a ação irregular estava sujeito a receber três pontos de penalidade na carteira de habilitação. Hoje, a mesma infração tem classificação grave e gera cinco pontos na carteira de habilitação. Nossa equipe de reportagem flagrou este condutor estacionado em vaga especial. Por que você é estacionado? Porque eu estou com uma crença de cola aqui. Você sabe, agora a multa aumentou? Sei também. Vai pesar no bolso agora a multa? Pesa. Para estacionar nessa vaga de idoso e deficiente, precisa ter um cartãozinho. Lá na praga está falando que é obrigatório o uso do cartão. Aquele carro que não tiver esse cartão, automaticamente ele é multado? Isso, automaticamente ele irá ser multado. E também sujeito a guincho, né? Além de notificação e multa, aquele motorista que deixar estacionado o veículo em vaga especial, sem o cartão de autorização que permite a permanência do veículo no espaço, terá o carro guinchado pelo Demutran. No caso de não ter como a gente encontrar o condutor do veículo, a gente tem o nosso guincho que vai no local, retira o veículo do cidadão, deixa aqui no pátio do Demutran para ele vir buscar aqui e desocupa a vaga do especial. Aquela pessoa que teve o carro apreendido pelo guicho, como é que ele faz para resgatar o carro? Normalmente, vem ao Demutran e traz a documentação do veículo, mais a documentação dele como proprietário ou autorização do proprietário, a gente entrega o veículo agora. Ele está sabendo que está sendo notificado porque ele utilizou de uma vaga que não era dele. As novas regras passaram a valer na primeira semana de janeiro. As punições também são válidas para quem estacionar nas vagas especiais dentro de shoppings, e supermercados. Vamos falar de saúde. Cuidar das unhas é sinal de preocupação com a estética, mas ter cuidado também com a higienização adequada dos materiais utilizados é essencial antes de iniciar esse tipo de procedimento em salões de beleza. Esse é um dos momentos em que as pessoas acabam relaxando. Estão em um lugar confortável, recebendo cuidados nas mãos e nos pés. Mas não é bom relaxar de todo. É importante atentar para os materiais utilizados na hora de limpar e pintar as unhas. Em primeiro lugar, é falar para a cliente para ela trazer seu próprio material. Se no caso a gente for pedir o material e ela não estiver trazido junto, a gente usa o nosso material, que é esterilizado, tem vários processos, para poder reutilizar na cliente, sem nenhum medo. Os cuidados com as unhas estão relacionados à saúde e, portanto, devem ser levados a sério. Ao utilizar o serviço de manicure e pedicure, as pessoas precisam ter em mãos os seus próprios materiais. Mas se isso não for possível, é importante ter cuidado com todo o material utilizado no processo. Ele deve estar devidamente higienizado. Eles são lavados em uma pia, com sabão líquido, vai para um espaço, que é uma bacinha só com gemiquio, durante 20, 30 minutos, são relavados de novo, põe no envelope, que é para voltar de novo para o autoclave, que é para ser esterilizado novamente. A limpeza das unhas deve ser feita de modo cuidadoso, mexendo apenas no que for necessário. Evitar tirar só o que for necessário, fazer só uma limpeza normal. E a gente tem mais cuidado ainda, justamente com o pessoal que tem diabetes, que corre muito risco de machucar, perder muitas vezes o dedo. Você sabe, né? Todo aquele cuidado máximo do máximo, entendeu? Você acompanha ainda na edição de hoje, Universidade Federal do Pará divulga o listão 2016 e o bate-papo musical com o cantor Santareno Edmárcio Paixão. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar do listão dos aprovados no vestibular da Universidade Federal do Pará. O nervosismo e a expectativa dos vestibulandos que aguardavam a divulgação do listão. Na manhã de hoje, a lista mais esperada do ano foi divulgada pela UFPA. Antes das nove horas, a expectativa já era grande. Em frente ao Centro de Eventos Benedito Nunes, na UFPA, concentração de pessoas ansiosas. Famílias inteiras se reuniram para apoiar os vestibulandos. Adalberto passou em primeiro lugar no Sisu em Engenharia Civil. Agora espera o resultado do processo seletivo para o curso de Medicina. Está mil por hora. Está fazendo tum, 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 tum. Desde que eu cheguei aqui até agora, está na ansiedade total. O resultado da Universidade Federal do Pará já saiu. Para falar sobre ele, está aqui ao meu lado, o professor Aloysio Barros Filho. Ele que é diretor do SEAC. Professor, muito obrigada por conversar conosco. Todo ano é essa expectativa muito grande, né? A gente vê lá fora as pessoas vibrando, torcendo, esperando. É uma expectativa muito grande também para a universidade? Sim, para a universidade também, porque é o ingresso desses alunos dentro da academia. É o nosso fim, o aluno formado, capacitado. Então, é muito contagiante ver esses alunos ingressando na instituição. E, para esse ano, o que é que o SEAC está preparando para esses alunos? Bom, na próxima semana, ele está com o edital de habilitação no site do SEAC, para que esses candidatos que foram aprovados hoje, leiam com bastante atenção e vejam a lista de documentos que é exigido para essa habilitação. Eles não podem esquecer que uma falta de uma documentação pode ocasionar a perda da vaga. Então, é muito importante que eles leiam com muito cuidado toda a documentação que está lá. E saibam direitinho qual é o dia que eles devem vir para fazer a habilitação. É, nesse edital vai estar publicado dia, hora e local da habilitação de todos os cursos, tanto da capital quanto do interior. E também, professor, para quem não tem o nome gravado no listão, não pode também se desesperar, porque tem muita gente que passou no SISU. É, e além disso, então, eles têm que ficar atentos mais ainda ao site do SEAC, porque as repescagens só são publicadas lá. Não sai mais em jornal, não vai sair no rádio. Então, o candidato tem que ficar acompanhando essa página para ver quando sai o edital de repescagem. Porque a repescagem, ela sai e já tem uma data marcada para habilitação. E, às vezes, o candidato perde quando ele vai acessar, já passou até o período de habilitação, ele perdeu a vaga. Foram mais de 110 mil inscritos. Desse total, 5.746 aprovados. Entre eles, 87 pessoas com deficiência. Para quem entrou na lista, a alegria. Estou muito feliz. É a realização de um sonho e eu agradeço muito a Deus. Tainá descobriu pelo rádio não apenas o seu nome na lista de aprovados, mas o resultado de um ano inteiro de renúncias. Tainá dos Santos... Eu não sei explicar, meu irmão. Não sei. Estou conseguindo pela boca. Era o que você queria aprender. Com certeza, era muito... Era. Sim, o meu sonho. Eu não posso estudar, não. Mas a realização não é apenas de Tainá. Eu tive a dedicação dela, estudando. Não foi para as férias, não viajeu conosco. Daí a aprovação. Podem soltar foguetes que eu passei no vestíbula. Alô, alô, alô. E estudantes paraenses ficaram com 98% das vagas do SISU na Universidade Federal do Pará. A matrícula dos 1.200 classificados na seleção do Ministério da Educação começa hoje. A instituição recebeu 49.411 inscrições para a seleção do Ministério da Educação. Desta, cerca de 1.179 eram de candidatos naturais do Estado do Pará. Os estudantes classificados na seleção devem se matricular na Universidade Federal a partir de hoje. Na matrícula, os estudantes fazem o registro na instituição. Cada curso possui data, horário e local específico para entrega de documentos. Basta acessar o endereço www.ciac.ufpa.br e obter mais informações. O processo seletivo do SISU atrai mais de 21 mil estudantes não cotistas. Eles disputam 611 vagas de graduação. Entre os cotistas, a Universidade recebeu 27.737 inscrições para 589 vagas. Entre os classificados, 588 são não cotistas. Foram aprovados 333 cotistas de escolas públicas, autodeclarados pretos, pardos ou índios e de famílias de baixa renda. Entre os cotistas de escola pública, autodeclarados pretos, pardos ou índios, foram 276 aprovações. As secretarias estadual e municipal de saúde, em parceria com as Forças Armadas, formaram uma força-tarefa de combate ao mosquito Aedes aegypti. As ações são um reforço ao plano estadual de controle de endemias. Parauapebas, Redenção, Marituba, Benevides e Garapé-Açul, Ponta de Pedras, Capitão Poço, Floresta do Araguaia, Altamira e Cametá são os municípios paraenses com maior número de casos de dengue confirmados. De acordo com o primeiro informe epidemiológico de 2016, até o dia 14 de janeiro foram confirmados 11 casos de dengue, 1 caso de febre chikungunya e 4 casos de zika vírus. O combate ao mosquito transmissor dessas doenças faz parte do plano estadual da Secretaria de Saúde. Esse plano estadual tem três componentes. Um, combate ao Aedes aegypti, que é o mosquito, que hoje passa a ser o nosso inimigo. Número um, em relação à questão da transmissão dessas doenças. Dois, de ter a condição, de ter o desenvolvimento de novos instrumentos de combate às doenças, como é o caso da vacina. E o Ministério da Saúde está trabalhando fortemente para que isso seja mais disponível em curto espaço de tempo. E um terceiro é informar as pessoas. Informar e dar condições de capacitação técnica para os profissionais que atuam nas unidades básicas, nos hospitais, para que a gente possa, a partir daí, ter protocolos estabelecidos de atendimento à população sobre essas doenças que estão sendo acometidas, na forma que está sendo colocada em nível nacional. Então, essa passa a ser uma condição excepcional. A Secretaria Municipal de Saúde também realiza os trabalhos de visita nas residências, a fim de diminuir a incidência das doenças. Isso, a gente já vem desenvolvendo, inclusive com a contratação de 400 novos agentes de combate a endemias, a gente já vinha desenvolvendo ações integradas com diversas secretarias do município, no combate, a limpeza, as ruas, tudinho. E agora, a partir de segunda-feira, teremos o reforço desses 100 homens do Exército. Iremos iniciar pelos bairros dos Jurunas, Guamá, Marco, Pedreira e Marambaia. Com o objetivo de cumprir as metas estabelecidas, há uma parceria das Secretarias de Saúde com as Forças Armadas. Na realidade, em conjunto, estamos vendo a primeira vez aqui no Pará, não é isso? No entanto, as ações do nosso Exército, em particular aqui no Pará, a gente está fazendo o quê? Essa parte de, primeiro, capacitação do nosso pessoal, para depois, junto com a Marinha e Força Aérea, nós atacarmos as áreas que são as mais endêmicas, digamos assim, como foi falado pelo Secretário de Saúde. Uma novidade para este ano com relação à dengue são as pesquisas acerca da vacina de prevenção e também do teste rápido. Nós estamos muito em sintonia com as ações do Ministério. Nós, praticamente, nos lidamos semanalmente com o Ministério para saber o que é que tem novidado, como é que as informações estão chegando. E daquilo que foi repassado para os estados e municípios, é que existem, na parte da vacina, uma vacina já aprovada pela Anvisa e que o Estado brasileiro está verificando a possibilidade de adquirir esta vacina para estar disponível para a população. Ao mesmo tempo, está sendo desenvolvida no Instituto Butantan, em São Paulo, uma vacina brasileira com mais eficiência, é apenas uma dose e que esta passa a ser, talvez, a melhor forma, porque a outra tem que aplicar três doses, é muito cara. Então, isso passa a ser uma análise de logística sobre aquilo que possa ser ofertado para a população. São muitos os investimentos para o combate ao Aedes aegypti e grandes as parcerias, mas sem o apoio da população, pouco pode ser feito. Não adianta agente comunitário, não adianta secretário, não adianta profissional, médico, o que importa é a população colaborar. Se a população colaborar, passa a ser uma arma extremamente importante para o combate do Aedes, porque o mosquito faz o seu hábito, a sua maneira de viver em torno das casas. Quem mora nas casas são os residentes, né? Então, eles passam a ser condições de extremamente importante na condição de estarem colaborando com isso. E a gente lembra você que você pode participar aqui do Nazaré Notícias pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. Você pode enviar a sua foto, a sua mensagem, uma sugestão e a gente exibe aqui no Nazaré Notícias. Você acaba participando da produção do nosso jornal. Todas as sextas e segundas-feiras a gente exibe as fotos que foram enviadas pelos nossos telespectadores. Vamos acompanhar as fotos de hoje, então. A primeira foto de hoje é da Maria Aparecida, ela é do bairro de Fátima. Enviou a foto com o seu esposo em um momento de descontração da família. A segunda foto é da Maria Aparecida também. A Maria Aparecida enviou duas fotos para nós e esta segunda é do seu netinho, Hugo Marley Monteiro, na Praça da República. A terceira foto que nós vamos ver hoje foi enviada pela Socorro Sagica da Silva, do bairro do Bengui. Na foto está o seu netinho, Luiz Gabriel, e olha aí como ele adora uma das nossas principais iguarias aqui, que é o nosso açaí. A última foto de hoje, a quarta e última foto de hoje, é da Maria Francês e ela gostaria de homenagear Belém. Ela e seu esposo, Najib Francês, também comemoraram o aniversário de casamento no dia 12 de janeiro, junto com o aniversário da cidade de Belém. Parabéns, então, ao casal. A gente lembra você de casa que você pode participar aqui com a gente. Lembramos, então, o número do WhatsApp é o 9880234444. Participe com a gente, participe da produção do Nazaré Notícias, enviando sua foto, uma sugestão de entrevistas, uma dúvida para os nossos entrevistados e uma sugestão de temas para as nossas reportagens. Você acompanha agora a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Labria, município do Amazonas, o sol deve aparecer entre nuvens com pancadas de chuva durante o final de semana. A temperatura mínima pode chegar a 25 graus com máxima de 31. Na cidade de Barra do Corda, no Maranhão, a previsão é de tempo encoberto com chuva. A mínima pode chegar a 24 graus com máxima de 28. Já em Bragança, Nordeste e Paraense, o sol aparece entre nuvens com previsão de chuva. A temperatura mínima deve chegar a 25 graus e máxima de 31. Está aberta até o dia 14 de fevereiro a pré-matrícula nas escolas públicas estaduais do Pará. Nossa equipe conversou com uma representante da Secretaria de Educação do Estado e explica como funciona esse processo. Desde o dia 19 de janeiro, os novos alunos que desejam ingressar na rede estadual de ensino podem fazer sua pré-matrícula para o ano letivo de 2016. A pré-matrícula pode ser feita através do site da Secretaria de Educação, no endereço www.seduc.pa.gov.br ou através da central de atendimento no número 0800 280 0078. As inscrições seguem até o dia 14 de fevereiro e após o procedimento, os pais devem ficar atentos em algumas datas. Após toda a pré-matrícula que termina no dia 14 de fevereiro, haverá o período de confirmação de matrícula, que é o momento em que a matrícula se efetiva na rede. Os pais que pré-matricularam os seus filhos, eles terão que comparecer à escola escolhida na pré-matrícula com toda a documentação para confirmar esta matrícula. Este período vai de 15 a 17, mas quando o pai realiza a pré-matrícula, ele já recebe qual é o dia, qual é a hora, quais são os documentos que ele precisa levar neste período para a efetivação da matrícula. Após o período de confirmação, a SEDUC vai disponibilizar ainda um outro período para aqueles que não conseguiram acessar a pré-matrícula no primeiro momento. Então este período também ainda é para alunos novos, só que não é mais realizado pelos dois serviços que estão sendo disponibilizados, já é na própria escola. A estimativa da Secretaria de Educação do Estado do Pará é que todas as vagas sejam preenchidas pelos novos alunos. É importante que os responsáveis dos estudantes não percam o período de confirmação de matrícula. A gente quer alertar os pais que fizeram a pré-matrícula para que eles não percam o período da confirmação, eles se façam presentes às escolas escolhidas nas pré-matrículas para que eles possam realmente efetivar a matrícula. E que também eles atentem para este período, que é de 19 de janeiro a 14 de fevereiro, para acessar uma vaga na rede estadual de ensino. De acordo com a Seduca, os alunos que ainda estiverem cursando o ano letivo de 2015 não serão prejudicados. Claro que não. Os nossos alunos têm a matrícula garantida, é o que nós chamamos de matrícula automática. Então, a partir do momento em que o ano letivo é finalizado numa escola, esses alunos serão logo matriculados. Então, nenhum prejuízo os nossos alunos terão. Essas vagas que estão sendo ofertadas são vagas para alunos novos, que não fazem parte da rede estadual. As vagas dos nossos alunos, que já são da rede, já estão garantidas. E o nosso bate-papo musical desta sexta-feira é com o músico Santareno, que traz muito da música paraense e mostra a diversidade cultural da nossa região. Quem conversou com Edmárcio Paixão foi Caroline Guimarães. O nosso bate-papo desta sexta-feira é com um artista com muitas funções. Ele é cantor, compositor, instrumentista. Edmárcio Paixão, que está com ao meu lado, ele que veio lá de Santarém e vai lançar hoje, vai gravar hoje, o seu primeiro DVD, o seu primeiro trabalho. E a expectativa é muito grande, né, para esse trabalho, porque é um trabalho, com certeza, feito com muito carinho. Ah, sem dúvida, né? É um trabalho que, na verdade, já vem sendo enamorado por muito tempo, né? São 20 anos de carreira. Nesses 20 anos, trabalhei com diversos artistas, trabalhei com gravações como instrumentista, né? E também as composições, outros artistas gravaram, principalmente da região do Baixo Médio Amazonas, que é Santarém, que é a minha cidade natal. E a partir dessa construção, desses anos, né, de trabalho, justamente foi, tomei a iniciativa de registrar um pouco dessa minha caminhada, né, com o DVD. O DVD, no caso, já foi executado, né? Estamos agora na fase de lançamento, de mostrar um pouco desse trabalho, né? Pensando bem, apesar dos desafetos, dos amores prediletos, ninguém vai mais crescer. Olhem, então, eterno azul da imensidão, Nada impede o fulgor desse clarão, Ao homem cabe descobrir qual a versão Que sua história... Trabalho que vem repleto de inspirações, né? Porque você vai cantar as suas próprias composições, também músicas que construíram você como artista. Isso, né? A influência total... Na verdade, eu cresci nesse meio amazônico, certo? Meus tios, meus... A minha família, como um todo, sempre foram inspiradas pela música. Então, meu avô era saxofonista, meu tio Beto Paixão, que tem uma obra que é tocado muito também aqui em Belém, que é a Dança na Mata, o Arraial do Pabulagem, vários outros já fizeram esse tipo de trabalho com obras dele. E isso, certamente, nunca ficou longe de mim, né? Então, eu resolvi agora, nesse momento, compactar, né? Nesse DVD. É bem legal, porque você fala que mostra a cultura local, mas quando a gente ouve a música, a gente para e pensa, poxa, esse ritmo eu conheço de algum lugar, e a gente já se sente mesmo envolvido, mesmo não sendo de Santarém, se sente muito envolvido com o ritmo. É, o carimbó é um representante do Pará, né? Então, o Pará todo, dificilmente você não vai encontrar um carimbó, né? Nessa região. Mas, é como eu digo assim, sempre, cada localidade, com a sua cultura, vamos dizer, existem as suas particularidades, né? A guitarrada que eu toco é uma guitarrada mais carimbolada, com melodias mais de carimbó do que da guitarrada, vamos dizer, que Mestre Vieira, Solano, claro que tem as inspirações, né? Desses grandes mestres da guitarrada, assim como também a fusão que em algumas obras que serão apresentadas do jazz, do blues, também que se mistura com esse contexto amazônico, né? Meu passeio é botão de flor Essa flor que navega no ar Cheira porque é tão bom de viver As quebradas que o vento me dá Eu já voei pelos montes da aldeia Pelas ruas eu só quero andar Andorinhas na torre da igreja Gaivotas no rio Abaila Esse trabalho, ele está sendo feito com muitas amizades, né? É a parceria de muitos amigos seus, inclusive pessoas que estão tocando com você Nesse show a gente tem a participação de alguns cantores e compositores santarenos que hoje residem também em Belém, no caso, né? Vamos ter a presença do Tadeu Xavier Que há pouco tocou uma obra comigo, né? Vamos ter a presença também do meu próprio maior influenciador que é o Beto Paixão Compositores também Númeras obras em Santarém Vamos ter a participação também do violonista Que é de Óbidos Mas que já mora há anos e anos Professor da Universidade aqui em Belém O professor José Maria Grande violonista também vai estar participando Dessa festa também, né? Dimarcio, muito obrigado por conversar conosco Foi um prazer enorme conhecer um pouco mais dessa cultura de Santarém, viu? Muito obrigada Ok, estamos aí, ok? Parabéns pelo trabalho Que seja um grande sucesso E se você é de casa, assim como eu Gostou desse bate-papo E também das matérias exibidas aqui hoje No Nazaré Notícias Pode acessar o nosso site Que é www.fundacionazaré.com.br Ou então a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias desta sexta-feira Fica por aqui Tenham todos um excelente final de semana E até segunda-feira Vai, Macambira, segue pra lá Lá onde o vento quer te levar Ponta de areia, praia de rio Voa no vento desse navio Vai, Macambira, segue pra lá Lá onde o vento quer te levar 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 Amém.